Sabe aquela cidade lá no pé da serra? Por trás da serra daí vem a farba, olhando pra Réa e Tava o sol se põe lá Meu pensamento chega voando longe, a saudade não se esconde e me faz relembrar Daquele dia em que eu saí de casa, mala na calçada foi tão doloroso Ali chorando, papai me abençoando e mamãe rezando pra Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Faz tanto tempo que eu saí de lá, eu conto os dias, conto as horas pra voltar Não sei se vai dar pra me segurar, meu coração no peito não vai suportar A saudade das novenas de agosto e a lágrima no rosto quando eu lembro de lá Sabe aquela cidade lá no pé da serra? Com muito orgulho é a minha terra Quando alguém me pergunta qual o meu lugar? Sou de Réa e Tava, sou do Ceará Sabe aquela cidade lá no pé da serra? Não há solidão, tristeza que te pega Te acho tão linda, eu amo meu lugar Sou de Réa e Tava, sou do Ceará Por trás da serra da India, Tava, bailando pra...